10 vezes mais do que, cara, esse mês aí, uma semana, eu gastei 1.500, arqueira vale 3k doll, se eu botasse mais 3k doll, entendeu o que eu vou gastar em um mês mesmo, já tinha comprado um boneco 10 vezes maior que o meu, sim, é, isso é foda, cara, só que eu sou Charlovia, como é que faz, como é que faz, como é que faz, é, eu também não podia vender meu arqueiro, né, cara, minha bonequinha era muito forte, mas fazia o que? Eu ficava, eu tenho mó, sei lá, eu sei que é burrice do caralho, já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem pro reidoscoins.com.br